Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E a dica de hoje é para te perguntar quais são as suas histórias que você tem contado. Você tem as suas histórias gravadas no seu IGTV, no seu Instagram ou ainda no seu canal do YouTube? Quais são as histórias da sua marca que são relevantes para os seus clientes? Qual foi a história do porquê você criou a sua marca, do nome da sua marca? Enfim, eu tenho certeza que os seus clientes não sabem disso e vão amar conhecer, vão amar se conectar com você. Então, para hoje, comece a contar mais histórias, seja nos seus stories, seja no seu feed. Comece a contar bastidores da sua marca, que eu tenho certeza que você vai engajar muito mais os clientes. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho